Você já teve a sensação de ter pessoas que estão fazendo algo muito parecido com você, só que estão tendo resultados totalmente diferentes? Quando isso acontece, um dos primeiros impulsos do empreendedor é mexer no seu produto ou serviço. Só que mesmo fazendo isso, ele não consegue atingir o resultado que ele espera. Então preste atenção no seguinte, se você continuar fazendo perguntas erradas, você vai continuar tendo respostas erradas. E toda solução que você bolar a partir desse momento, pode não gerar o resultado que você espera. Você precisa analisar esse problema com mais profundidade, não olhe só a superfície. A pergunta certa aqui, não é porque tal pessoa está vendendo mais que você, ou porque você não está vendendo tanto quanto ela. A pergunta certa é, por que o seu cliente não está comprando de você? Estas perguntas parecem iguais, mas tem uma grande diferença entre elas. Quando você faz as duas primeiras perguntas, você está focando no seu produto ou no seu serviço, ou em você. Já quando você faz a última pergunta, que é, por que o seu cliente não está comprando de você? O seu foco sai de você, sai do seu produto ou do seu serviço e passa a ser no seu cliente. E aqui está o segredo. Enquanto você não entender o real motivo do seu cliente não estar comprando de você, mexendo o seu produto ou o seu serviço, será um tiro no escuro. Pense nisso. E aí